Um dia, o que estava aqui, que havia de ser desmanchado, havia de se fazer aqui uma obra linda. Minha senhora, isto aqui foi uma obra linda, linda, linda que fizeram, bom, bonito, lindo. Hoje as pessoas, se calhar quando passaram aqui, não se vão lembrar como é que eram os passeios e está uma zona para todos muito diferente, mas vai dar também, acima de tudo, uma grande vida a uma zona que estava completamente morada, a um vazio urbano que tínhamos no Barreiro e que assim ficamos com menos um vazio urbano, mas também vai criar empregos, criou cerca de 26, 27 empregos na sua grande maioria, pessoas do Barreiro e vai dar aqui assim uma dinâmica muito grande a toda esta zona que bem precisava e que bem merecia e que é bom sempre ver o projeto inicial, ver ele a sair do papel e a ser concretizado e ver a finalização de uma obra. Escrevemos hoje uma página da história da cidade incontornável, não tenho dúvidas nenhumas, estou muito feliz com o resultado final. Aquilo que era uma zona da cidade fechada, com muros, sem atividade, conseguimos criar aqui várias dinâmicas, criar emprego, trazer um mercado municipal completamente novo, com novas condições, mais qualidade de vida para todos os habitantes, não são aqueles que estão aqui à volta, mas o Barreiro fica com uma infraestrutura diferente e isto é aumentar os índices de qualidade de vida de todos os barreirenses, é para isto que nós pensamos a cidade. E é isto que a gente quer, seja para esta zona, seja um para outras e agora há que continuar a seguir em frente e continuar a investir, a renovar o nosso Barreiro com parceria entre investimento público e investimento privado para beneficiar os barreirenses porque é para isto que a gente cá está. É o nosso terceiro investimento, a loja do Barreiro Luso, mais um que acrescentámos àquilo que fizemos no ano anterior e há aqui um marco que eu gostaria de referir antes de mais, o Barreiro faz parte da nossa história e isso eu não queria deixar de referir porque temos três lojas no Barreiro. A loja do Barreiro Labradio foi uma das nossas primeiras lojas, ou primeira de 13 lojas, o conjunto de 13 lojas que abriu em Portugal há 25 anos. Acho que foi extremamente importante, visto o espaço em vazio que se há aqui abandonado, acho que até para os próprios barreirenses, acho que é muito valioso. Claro que eu estou feliz, eu gosto da mudança e gosto que a mudança seja limpa e clara e que é o que está a acontecer, que esta rua passou a ser muito mais luminosa. Este campo era uma acumulação de lixeira, sem qualquer aproveitamento, e as obras que foram feitas aqui dos acessos, tanto dos esgotos e abastecimento de água como os pavimentos da estrada que ficou aqui uma obra importante, toda a gente diz. Esta zona da cidade tem agora uma superfície comercial, um mercado e um espaço público melhorado para todos os barreirenses. E aí